O general Ernesto Geisel assume a presidência em março de 1974. Com o início de uma crise econômica e o aumento da insatisfação popular, ele busca diminuir a rigidez da ditadura militar. No primeiro ano, o governo libera a propaganda eleitoral que estava proibida desde 1968. Os candidatos do movimento democrático brasileiro, partidos de oposição, conseguem vitórias importantes nos principais estados do país. Em 1975, termina a censura prévia aos grandes jornais e a quase todos os veículos de comunicação. Mas as atitudes de abertura contrastam com momentos bem autoritários protagonizados pelo DOI-COD, o destacamento de operações de informações, órgão de repressão criado anos antes pelo regime militar. O governo de Geisel intensifica a repressão às organizações de oposição à ditadura. Entre as denúncias de tortura, um caso se destaca. O suposto suicídio por enforcamento do jornalista Vladimir Herzog no DOI-COD de São Paulo. O episódio gera mais protestos e manifestações contra o governo. Em 1977, o parlamento não aprova uma lei de reforma jurídica proposta pelo governo. Em represália, o Congresso é fechado por 14 dias. Os militares também lançam um conjunto de medidas que estabelece a eleição indireta dos governadores e o controle sobre a eleição de deputados e senadores. Na política externa, pela primeira vez, o governo militar abre mão de apoiar exclusivamente os Estados Unidos e passa a fazer novas alianças. Geisel estimula as relações comerciais e diplomáticas com a Ásia, África e Europa. O Brasil também reata com a China comunista e reconhece o primeiro governo democrático português após a ditadura de Salazar. O presidente deixa o poder em março de 1979, quando assume o general João Figueiredo. A última grande medida política de Geisel é a extinção do AI-5, o ato institucional mais repressor da ditadura.